Sim, como eu falei, eu estou com 54 anos, mas dos 21 anos aos 33, eu vivi com uma distorção na minha interpretação do desejo sexual. Doze anos, então. Doze anos. O que é essa distorção na interpretação do desejo sexual? Eu, quando falo da minha infância, para poder dizer, peraí, como foi essa construção para viver doze anos envolvido com a questão da homossexualidade. Então, eu falo que lá nos anos 70, 80, tinha o armário para as pessoas saírem. Diziam muito, ah, fulano saiu do armário. Hoje não tem armário para sair, porque hoje virou moda. Hoje se naturalizou a homossexualidade e outras questões da sexualidade, que até então eram encaradas como distorção. Mas a minha infância, pastor Pascoal, ela foi em cima de carências. Então, assim, de atenção, de afeto. Eu fui criado muito com as mulheres da família. Então, eu fico imaginando hoje, né? Hoje eu sei bem essa construção que me levou, na juventude, a um local de homossexualidade. Então, naquele tempo, falava-se muito dele, abuso sexual, né? Que trazia confusão na identidade, na sexualidade. Hoje, não é questão somente de abuso sexual. Tem uma questão midiática muito forte, né? De manipulação. Mas, naquele tempo, a minha infância foi em carências afetivas. Então, assim, um menino muito tímido e introvertido, que não gostava de futebol, não gostava de corrida de Fórmula 1. E não gosto até hoje, né? Mas isso não interfere em quem eu sou, né? Hoje eu sei quem eu sou. Isso. Mas, na infância, não gostar do que os meninos gostavam... Já fazia o bullying em cima de você. Exato. Me gerava prejuízos. Então, sendo criado com as mulheres da família, eu com a tia, avó, primas, amigas, né? Porque eu fugi da convivência dos meninos, porque era muito difícil para mim. Por não gostar do que eles gostavam. Mas não porque eu era uma criança que nasceu homossexual. Mas um garoto tímido, introvertido, que precisava de uma presença masculina para dar esse direcionamento. Mas o meu pai não podia me dar aquilo que ele não recebeu, né? Não o culpo, né? Não estou trazendo uma culpa para cima de pai e de mãe. Mas houve uma construção. E eu levei essa confusão, essas faltas, para a adolescência. Então, se na infância, lá com 5, 8, 10 anos, eu já estava confuso por conta dele. Ah, você não gosta de futebol? Ah, então você é viado. Ah, você gosta de brincar de bonecas? Ah, é menininha. Então, esses rótulos foram sendo lançados na minha vida. Eu acabei deixando que colasse em mim, né? Então, eles foram me prejudicando. Só fazer um parênteses, você vai continuar. Mas é interessante que você estava falando. Eu estava lembrando, né? Porque eu tive o privilégio de ler o seu livro, que ainda está para ser publicado, né? E é muito interessante como você vai contando essa história, depois vem para a realidade, conta de novo a história, volta. Muito legal. Eu estou vendo, olha, eu estou, assim, muito desejoso que seja publicado logo o seu livro, porque vai ser uma benção muito grande. Até pelo estilo com que você vai contando a história e apropriando a realidade presente, né? Perdão pela intromissão. Mas é que eu queria fazer esse elogio para você aqui. Ok, porque até a intenção com esse livro foi justamente isso, mostrar a construção para que as pessoas entendam que não se nasce com atração pelo mesmo sexo. Mas, um exemplo, a minha masculinidade foi atacada o tempo todo. E isso me gerou o quê? Dúvidas, inseguranças, como eu falei, não porque eu nasci com essa atração pelo mesmo sexo, mas por conta das inseguranças que foram geradas. Levei isso para a adolescência. E na adolescência, pastor Pascoal, vamos falar aí dos anos 80, né? O que que era a adolescência nos anos 80 e o que é hoje? Então, hoje eu vejo que essa geração, ela está sendo oprimida nessa área da sexualidade e identidade de uma forma que eu não fui naquele tempo. Mas lá já havia um ataque, né? A intensidade hoje está triplicada, né? Nesta geração. E naquele tempo, a adolescência foi um vácuo. Por quê? Eu olhava para o grupo dos meninos, não me identificava, olhava para o grupo das meninas a qual eu recorri. Fui me esconder ali. Já comecei a ficar incomodado com elas, porque elas se interessavam por mim. Eu fiquei no vácuo. Então, este local de vácuo, durante a adolescência, me trouxe prejuízos. Porque eu não sabia quem eu era. Quem sou eu? Essa era a pergunta. Onde que eu devo estar? Mas é interessante que, neste momento de adolescência, também não tinha nada a ver com questões LGBTs. Na época, era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Mas havia uma adolescência confusa. Uma adolescência que eu não sabia quem eu era, por falta de referências, né? Excesso de cuidados por parte das mulheres da família. Levei isso para a juventude. Então, assim, na juventude eu me deparei com pessoas que estavam assumidamente homossexuais. Então, por conta de tanta dúvida, tanta insegurança, eu sou esquisito. Entendo. Estou fora, não tem espaço para mim. Exato. Mas olha só. Então, eu estava numa juventude, me achando esquisito, estranho, não conseguindo achar um grupo. E é isso que eu encontro o grupo LGBT. E ao me deparar com este grupo LGBT, eu me identifiquei com eles. Porque eu pensei, ué, esse povo existe. E a partir desse contato com o meio LGBT, eu comecei a caminhar para ficar 12 anos neste local. Mas aí, o que acontece? Aquela confusão interior que eu levei da adolescência para a juventude, acabou tendo como resposta, sou homossexual. Por isso que eu sou estranho assim. Por isso que eu ouvi tantas palavras que atacaram a minha masculinidade. Aí foram 12 anos ali, pastor, pastor. Não falo do que eu fiz ali, porque não acrescenta, não edifica. Mas nesses 12 anos, quando eu olho hoje, eu entendo exatamente a fome que eu tinha. A fome que eu carregava dentro de mim, o desespero de saber quem eu era. De me localizar dentro de uma identidade. E aí 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 E aí